Olá, meu nome é João Antônio, eu sou advogado, também tenho formação em contabilidade e trabalho na cidade de Curitiba, no Paraná. Eu vou passar para os senhores e as senhoras hoje como é que funciona a partilha dos bens que o casal adquire durante a união estável, porém vem a se separar. E para tanto eu vou abordar 18 tópicos. Quais são? Eu vou falar sobre o conceito de união estável, vou falar sobre como documentar a união estável, quanto tempo se exige para que seja considerada a união estável, como é que se faz a prova desta união estável, quais são os outros documentos que servem como prova desta união estável, como é que se extingue esta união, como é que funciona a partilha dos bens que existiam antes da união, como é que funcionam os bens pessoais, como é que funciona a partilha dos bens adquiridos durante a união estável, como é que fica a situação da divisão dos bens pessoais, um exemplo, como é que fica o recebimento de salários, a tratativa dada em relação ao fundo de garantia e verbas recisórias, como é que funciona a dinâmica em relação à compra de bens com recursos próprios, como é que funciona a doação recebida por um dos cônjuges, como é que é dada a tratativa para os bens que se recebe por herança, e finalmente, claro, vamos tratar sobre a doação entre os cônjuges. Então, vamos tratar sobre o primeiro tópico, o que é a união estável. A união estável não é nada mais, nada menos, do que o ato onde que homens e mulheres, ou homens e homens, mulheres e mulheres, independente de sexo, resolvem constituir uma família, ou morar juntos. E em decorrência deste ato de morar junto, eles passam a ganhar dinheiro, a adquirir patrimônio, e em decorrência disso se prolonga essa coisa no tempo. Então, isto tudo se chama união estável. Como se documentar uma união estável? Então, existe tecnicamente duas situações. Primeira, o casal vai no cartório e faz uma escritura pública de união estável. Se ele não quiser fazer a escritura pública, ele pode fazer um contrato de união estável. Aí eu aconselho que coloque no mínimo duas ou três testemunhas. Uma grande preocupação das pessoas é saber quanto tempo se configura a união estável. Para que seja considerado pela lei e até mesmo pela justiça como união estável, existem alguns elementos. Quais são? O casal teve filho durante essa união estável? A existência de filho é uma configuração de união estável. Segundo a situação, por quanto tempo eles conviveram? Foi um, dois, três, quatro, cinco? A melhor interpretação leva ao entendimento de que cinco anos seria e já é um tempo razoável para se considerar uma união estável. Então, eu prefiro o lapso temporal de cinco anos. Uma das grandes preocupações é como também documentar a união estável. Então, eu lhes faço o seguinte, fotos, compra de imóvel em conjunto, aquisição dos bens para que guarneçam o lar, fotografias de família, reuniões sociais e até correspondências, testemunhas, amigos. Tudo isso serve para se comprovar um vínculo e, por sua vez, uma união estável. As pessoas sempre se perguntam, como é que eu extingo uma união estável? Como é que eu termino uma união estável? Tecnicamente, existem duas formas previstas na lei para se terminar uma união estável. Quais são? A primeira é as pessoas sentarem e elas mesmas escrevem ou chamam testemunha e terminam a união estável. A segunda, e a mais corriqueira e mais usual, é que as pessoas recorram ao poder judiciário, se não houver algum acordo, e peçam ao juiz que extinga esta união estável. E daí o juiz vai reconhecer a existência da união estável e, por suas vezes, vai extinguir como se fosse, abre aspas, um casamento. Como funciona a partilha dos bens que existiam antes da união estável? Os bens que existiam antes da união estável continuam pertencentes a cada uma das partes. Vamos imaginar, se o marido tinha um carro, continua sendo dele. Se a mulher tinha um carro, continua sendo dela. Ou seja, esses bens não se comunicam. Uma situação especial é como é que funciona se uma parte tinha um bem e fez pagamento durante a união estável. Exemplifiquemos. Vamos imaginar que o marido tinha um carro. Esse carro valia, vamos imaginar, 50 mil reais. Então ele tinha um carro de 50, porém tinha 40 pagos. E 10 mil reais desse carro, vamos imaginar que fosse um financiamento, ele pagou durante a união estável. Aí vem a pergunta, como é que funciona esta partilha? Então a partilha funciona assim. Os 40 fica fora, os 10 que foram pagos durante a união estável é que entram na partilha. Então só entra na partilha aquilo que foi pago durante a vigência da união. Como funciona a partilha dos bens adquiridos durante a união estável? Então essa regra é a regra matriz e ela é fácil. Tudo aquilo que for comprado, adquirido, ganho durante a união estável, divide 50% para cada um. Metade para a mulher, metade para o homem. A união estável, na verdade, ela segue a mesma regra do casamento por comunhão parcial de bens. Tudo que se ganha durante a união estável divide em dois. Uma preocupação de homens e mulheres é como é que funcionam duas situações. Quais são? As dívidas que cada um tinha antes da união estável e as dívidas adquiridas durante a união estável. As dívidas anteriores, antes da união, continuam de cada um dos devedores. Se o homem devia 100 mil, continua devendo 100 mil. E a mulher não vai responder por esses 100 mil. Porém, vamos imaginar agora que o homem contraiu uma dívida de 100 mil. Aí existem duas variáveis. Se esta dívida, vamos imaginar, contraiu uma dívida de 100 mil e essa dívida foi aplicada na sociedade conjugal, sociedade casamenteira ou sociedade da união estável, a mulher responde por 50%. Porém, se o marido não comprovar que ele aplicou na sociedade, entenda-se, união estável, ele vai responder sozinho pela dívida. Uma preocupação de homens e mulheres é como é que funciona o salário recebido por cada um dos cônjuges, das partes, vamos assim dizer, durante a união estável. Tecnicamente, existe uma situação bem especial que tem que ser dividida em dois núcleos. Primeiro, a lei diz que o salário é pessoal. Então, num conceito assim, o que se ganha de salário continua sendo de quem recebeu. Então, se o homem recebeu o salário, continua sendo dele e se a mulher recebeu o salário, continua sendo dela. Agora vamos ao segundo núcleo. Vamos pensar que homem recebeu do salário e mulher recebeu do salário. Vamos pensar que cada um ganhava 5 mil reais por mês. Então, o homem ganhou 5, a mulher ganhou 5. Eles juntaram esses 5, fizeram um 10 e foi esse 10 que compraram um B. Vamos imaginar que compraram um carro. Aí a pergunta é, como é que funciona a divisão deste carro? Então, assim, independente de onde que tenha surgido, que no nosso caso estamos tratando de salário, se eles uniram dinheiro e compraram uma coisa, a coisa também é dividida 50% para cada um. Então, é normal que durante a união estável, tanto o marido quanto a mulher, acabe recebendo algum valor, algum dividendo, algum lucro de um bem pessoal e acabe comprando um outro bem. Então, a pergunta é, como é que funciona, qual é a vinculação desse bem em relação à partilha dos cúrgios? A resposta é, o bem adquirido com recursos próprios, mesmo que comprado na vigência da união estável ou durante a união estável, não se comunica. Ou seja, se o marido comprou, a mulher não tem direito e se a mulher comprou, o marido não tem direito. É comum que durante a união estável o casal construa uma casa, digamos assim, no lote que pertence à mulher. Aí vem a pergunta, terminou a união estável, qual é o direito à partilha sobre essa casa construída, vamos pensar assim, no terreno do sogro do homem? Resposta, se a construção foi feita com recursos próprios, ou seja, do casal, no nosso exemplo, o marido tem direito a receber 50% do valor gasto na construção. Exemplifiquemos, foi feita a construção, gastou 100 mil reais, terminou a união estável, então o marido tem direito a retirar de lá 50 mil reais, no nosso exemplo. Então a parte que sair do bem, ou seja, sair da casa, no nosso exemplo, recebe a metade do que foi investido. Como é que funciona? As doações recebidas pela mulher ou pelo marido durante a união estável. Resposta, os bens recebidos por quem quer que seja marido ou mulher durante a união estável não se comunicam, ou seja, vamos pensar que a mulher recebeu 100 mil de doação do pai e o marido recebeu 500 mil de doação do pai dele. Conclusão, a mulher fica com a parte que ela recebeu e o marido fica com a parte que ele recebeu. Jamais essas duas coisas irão se encontrar e também não será objeto de partilha. É normal que durante a união estável, marido ou mulher acabem recebendo herança. Aí vem a grande pergunta, como é que funciona a divisão dos bens recebidos por herança durante a união estável? Resposta, vamos imaginar que o marido recebeu 100 mil de herança. A pergunta é, quanto que a mulher tem direito a esses 100 mil? Nada. Ela não tem absolutamente nenhum direito. E a pergunta é, por que que ela não tem direito? Não tem direito porque o bem, os valores, as quantias recebidas como herança não se comunicam, jamais se comunicam com o outro companheiro ou com a companheira. É normal que durante a união estável, o marido resolva fazer uma doação à mulher. Ou talvez a mulher queira fazer uma doação ao marido. A pergunta é, como fazer essa doação? Aqui vamos abordar duas situações especiais. Primeira situação, se o marido ou a mulher, aquele que vai fazer a doação, tiver filho, ele só pode doar 50% do que ele tem. Então essa é a primeira situação. A doação é uma doação normal, uma doação regular, porém só pode doar 50%. A segunda situação é assim, vamos imaginar que a pessoa que vai fazer a doação não tenha filhos. A lei diz assim, não tem herdeiros necessários. Então aí vem a pergunta, quanto que ele pode doar? A lei diz que se ele não tem filhos, ele pode doar até 100%. Não existe um impedimento legal para se chegar a 100%. Porém a melhor interpretação deste caso seria que doasse apenas e tão somente a metade. Por quê? Porque a lei diz assim, ninguém pode doar em vida todo o seu patrimônio sem fazer uma reserva ou sem manter uma reserva para a própria sobrevivência. Porque daí, imagina os senhores, se ele doar tudo, ele entra numa linha de perigo, numa linha de risco. Conclusão, é importante que se mantenha 50%. Aí se evita uma nulidade. Senhores, a partilha dos bens e a quantidade de variáveis que ocorrem na União Estável daria para nós conversar vários dias, não apenas várias horas. Então eu digo o seguinte, na dúvida, consulte um advogado, consulte uma advogada da sua confiança, que só ele consegue lhe esclarecer exatamente o caso concreto. Deixo claro que esse vídeo, em hipótese alguma, tem como objetivo substituir a consulta técnica com o advogado e com a advogada da sua confiança. Esse vídeo é absolutamente de graça e vai continuar de graça. Porém, eu lhes peço o seguinte, compartilhem este conteúdo nas suas redes sociais para que centenas e milhares de pessoas possam ter acesso a ele e ajudar o universo bem maior de interessados. Para maiores dúvidas, entre em contato comigo por e-mail, por telefone, via WhatsApp, que eu irei responder. Se você achou importante esse vídeo, se o conteúdo lhe ajudou de uma forma ou de outra, deixe o seu curtir aqui embaixo do canal. Se inscreva no canal, que na sequência virão novos vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo.